Continuam sendo procurados os criminosos que assaltaram um bar na zona rural de Antônio Dias, no Vale do Aço. De acordo com a polícia, dois idosos de 67 e 77 anos foram amarrados e aproximadamente 7 mil reais teriam sido levados. De lá o Marcos Lessa vai contar. Ué Marcos, que ocorrência esquisita na zona rural? Boa tarde pra você. Oi Nico, uma boa tarde pra você também, pra todos que nos acompanham aqui no Balanço Geral. Pois é Nico, segundo a polícia militar, a idosa de 77 anos e também um outro idoso de 67, conversavam, ouviam música em um bar, em Córrego do Fundo, que é a zona rural de Antônio Dias. Quando de repente, dois indivíduos chegam. Um deles, de posse de uma barra de ferro, anuncia o assalto e pede pra que essa idosa e esse idoso, nesse casal, deitassem no chão. O idoso teve mãos e pés amarrados e a sua boca foi coberta por um pano. Com a idosa, eles exigiam que ela contasse pra eles onde estava guardado uma certa quantia de dinheiro, que estava na casa dessa idosa. Eles pegaram a força dessa idosa, levaram essa idosa para a residência dela e durante a vistoria, durante o momento que eles estiveram nessa residência, eles encontraram uma bolsa. Dentro dessa bolsa tinha 5 mil reais. Então, eles pegaram essa bolsa, fugiram e antes de sair da casa, eles amarraram essa idosa, amarraram as suas mãos e as suas pernas. Essa idosa, desesperada, gritou por ajuda. Foi quando vizinhos foram até a residência e a assaltaram. Em seguida, ela foi até o bar onde estava o idoso e o desamarrou. Agora, antes deles irem até a casa dessa idosa para retirar essa quantia de 5 mil, eles também conseguiram levar uma certa quantia em dinheiro, no valor de 2 mil reais, que estava dentro de um pote, totalizando 7 mil reais. A polícia militar realizou o rastreamento, porém, até o momento, nenhum suspeito foi preso. A ocorrência segue em andamento. Eu volto com você, Niko. É, está dado o recado aí. Me assusta, né, Marcos? Porque é zona rural, né? Normalmente é um lugar mais pacato, ainda mais Antônio Dias, né? Lugar bem pequeno. Obrigado, viu, Marcos?